Como dizer em inglês fazer ou dar birra? A expressão é to throw a tantrum. To throw é o verbo jogar no sentido de lançar, arremessar. Então treina comigo repetindo esses dois exemplos. Vamos lá? Example 1. Dealing with a child's tantrum can be challenging, but it's important to remain patient and calm. Lidar com a birra de uma criança pode ser desafiador, mas é importante permanecer paciente e calmo. Repeat. Dealing with a child's tantrum can be challenging, but it's important to remain patient and calm. Example 2. The child threw a tantrum in the store when his parents couldn't get the toy he wanted. A criança fez uma birra, deu uma birra dentro da loja quando os pais dele não puderam comprar o brinquedo que ele queria. The child threw a tantrum in the store when his parents couldn't get the toy he wanted. To throw a tantrum. Fazer, arremessar, quer dizer, dar uma birra. E aí, foi útil? Qual dos dois exemplos foi mais complicadinho pra você repetir? Me diz nos comentários.